Mas o leite não é inflamatório? E eu sei que isso tá buzinando na cabeça de muitas de vocês que estão aí assistindo. Existem muitos estudos que apontam o leite e até seus derivados como alimentos ruins para a saúde, mas existem muitos estudos, inclusive estudos atuais, que apontam o leite e seus derivados como alimentos benéficos para a saúde, inclusive anti-inflamatórios. Então a gente tem aí artigos e estudos para todos os gostos. E eu acredito muito fortemente que o leite é o próximo ovo da nossa alimentação. Lembra quando o ovo era ruim? Quando as pessoas não podiam comer ovo? Quando a gema tinha que ser descartada? A gente sabe que hoje em dia nada disso é verdade, que isso já caiu por terra há muito tempo. Muito pelo contrário, o ovo é extremamente saudável e é uma das proteínas de alto valor biológico que devem fazer parte da nossa alimentação para as mulheres que não são veganas. Porém, o leite ainda não tem essa comprovação toda, ele ainda não ganhou tanta força, mas eu acredito que em breve isso vai acontecer. De toda forma, o que a gente tem em relação ao leite como sendo inflamatório, não é que ele é inflamatório. O que acontece com os artigos que colocam o leite enquadrado como algo ruim? Eles não dizem que o leite é inflamatório, ou seja, que ele é causador de uma inflamação. Uma pessoa que é saudável, que tem uma rotina saudável, que se exercita, que come bem, que ingere vários tipos de alimento, que são saudáveis, tem uma ingestão boa de proteínas, de fibras, de minerais e tudo mais, essa pessoa, ao tomar o leite, e aqui a gente está falando de leite de vaca, tá gente? E outros mamíferos. Quando ela toma o leite, se ela não tem inflamação, o leite não vai causar essa inflamação. Então, essa pessoa, ela não vai ter uma inflamação por causa do leite. Agora, se a mulher já tem uma alimentação ruim, porque aí a pessoa que não toma leite, gente, ela come fast food todo dia, entendeu? Ela ingere álcool, ela fuma, ela faz coisas extremamente bizarras para a saúde. Essa pessoa, quando toma o leite, esse leite vai ser pró-inflamatório. O que isso significa? Que ele vai piorar aquela inflamação que já existe. Então, o leite considerado como um alimento ruim, ele não é aquele leite que tem o poder de inflamar. Como acontece com muitos industrializados, como acontece com muitos adoçantes, como acontece com o cigarro, com a bebida alcoólica e tudo mais, que são causadores de inflamação, o leite só piora uma inflamação quando ela já existe. E aí, partindo-se do proposto, da suposição que uma mulher que trata a síndrome do ovário policístico, ela tem todo um contexto saudável, então ela se alimenta de uma maneira saudável, ela tem na rotina dela frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, ela tem uma variedade saudável na alimentação dela, ela vai poder tomar o leite, se o leite for importante para ela. Isso significa que a gente é obrigada a tomar leite? De forma alguma. A mulher que não toma leite, não gosta, não tem o hábito, acha que o leite é ruim, ela vai ser completamente respeitada dentro do meu grupo e também como minha paciente, porque eu tenho mulheres que são minhas pacientes e que não tomam leite de jeito nenhum, que são, como a Edilene falou aqui, leite só materno. Perfeito, você tem esse direito, você não é obrigada a usar o leite. Mas nós temos no grupo chamado de mulheres com síndrome do ovário policístico, aquelas mulheres que foram criadas tomando leite de vaca, amam, não se vêem sem o leite e tomaram leite a vida toda. Essa mulher não precisa excluir o leite para ter benefícios no tratamento, para ter o controle da sopa, para ter o controle dos sintomas. Um adendo aqui, tá? Um asterisco com caneta, marca texto. Existem mulheres que apresentam mais acne ao consumir leite, tá? Isso, infelizmente, é clinicamente comprovado. Eu tenho pacientes que amavam tomar leite, mas todas as vezes que introduziam leite na alimentação, sentiam piora da acne. Isso pode acontecer, porque como eu falei, o leite pode ser pró-inflamatório para algumas pessoas. E aí, se essa mulher já tem acne, ela já está inflamada. A acne é uma inflamação. E aí, quando você toma o leite, ele age piorando aquela inflamação. Qual que é a minha dica para quem ama leite, mas se vê nessa situação? Corta o leite. Exclui o leite da rotina, pelo menos temporariamente. Trata a sopa. Então, desinflama, desintoxica o corpo. Coloca os pilares em dia. Aprende os seis pilares. Introduz esses pilares na rotina. Reverte os sintomas. Fez isso? O leite é importante para você? Você continua sentindo falta? Introduz o leite aos poucos e observa. Na minha prática clínica, de quem já atendeu 50 mil mulheres com SOP, que é o número de alunas que nós temos nos 30 dias contra SOP, eu posso dizer com propriedade que a maioria das pessoas não volta a ter acne. Então, mesmo aquela mulher que tinha acne e piorava acne quando tomava leite, quando trata o problema, reverte o sintoma e aí volta a tomar leite, esse voltar a tomar o leite não é suficiente para que o sintoma ressurja, tá? Vai ter que ter vários pilares em desajuste, inclusive a alimentação como um todo, não só o uso do leite, para que o sintoma reapareça, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.